Ronaldo, faz a gente. Pessoal, bom dia. Eu trabalho na Câmara, trabalho com o vereador Paulo Eduardo, sou da Comissão de Saúde. Sou morador aqui também, quero falar com morador de Reino Mato, como conselheiro que sou no Parque Estadual da Ciara da Tireira, que sou conselheiro também da Reserva Extrativista. Sou morador aqui de Vaivém e milito nessa questão ambiental desde criança. Bom, em primeiro lugar, eu ouvi duas falas aqui, inclusive essa última desse conselheiro, uma anterior, que dava conta, assim, de uma certa acomodação, em função até do caminhar desse processo administrativo, das pessoas, às vezes, acham que não tem mais jeito, não tem como reverter. Eu quero lembrar que, em 2013, a gente lá no Dia do Mato recebeu já uma doação, já em curso, do colégio Fagundes e Varela, no terreno de uma escola, estuaram para o DETRAN, e já estava em curso, já, a doação já tinha sido publicada no Diário Oficial, e a gente conseguiu reverter. Conseguiu reverter justamente com a organização das audiências públicas, com a movimentação da comunidade, e hoje nós temos lá o terreno doado, de novo, doado, aí o Estado doou para o município, para fazer uma escola e agora luta pela escola. Então, olha, é possível, é possível, em política não tem nada definido, a gente tem que lutar e reivindicar o que a gente quer. Eu, em primeiro lugar, queria lamentar a ausência da Secretaria Música do Meio Ambiente. Acho lamentável que eles não tenham enviado ninguém aqui. O único representante da Prefeitura é o Daniel, que não é mais a Secretaria do Meio Ambiente, e o Pipinho, que acho que está aqui mais como morador, que como representante da Prefeitura. É lamentável porque a Secretaria de Meio Ambiente é que está fazendo esse licenciamento, apesar de ter uma divergência ainda, o INEA, o INEA quer licenciar, a Prefeitura quer licenciar, e a Prefeitura não está aqui para esclarecer por que esse processo está andando. A gente só teve acesso a esse documento porque o Conselho do Parque deliberou lá que eles tinham que encaminhar, encaminharam para a administração do parque, e a administração do parque encaminhou para a gente, porque senão a gente não sabia até hoje dos elementos do processo. E outra ausência que eu acho que a gente tem que lamentar, que eu não sei se o Bruno chamou, é a Água de Niterói. Eu, sinceramente, eu queria ouvir a Água de Niterói. Eu não confio na Água de Niterói, não. Não confio. A gente sabe muito bem que a Água de Niterói também tem suas tramóias na cidade. Mas eu gostaria de ouvir a Água de Niterói sobre a questão, principalmente, da drenagem que vai sair da liga. Eu cheguei um pouco atrasado, mas eu peguei uma parte da apresentação que fala do churume. Eu, sinceramente, tenho muita dificuldade de acreditar que esse churume vai ficar todo ali no interior do empreendimento e não vai ter nada na drenagem da cidade. Como uma chuva forte, como é que fica? Eu acho que a gente tem que ter mais elementos sobre isso e a Água de Niterói seria importante a gente consultar, Bruno. Depois, inclusive, a comissão do Meio Ambiente deve mandar um ofício para a Água de Niterói se colocar, inclusive, oficialmente, sobre isso. Eu, como conselheiro da Reserva de Ativista, aqui também o diretor da Reserva de Ativista, os pescadores têm muita preocupação também para além dos danos que isso vai trazer para a base das moças. A base das moças é que o engenho mata. Não tem coisas que não cabem na cidade, que ninguém quer o dano na cidade e joga para cá. Então, mas os pescadores artesanais de Itaipu também têm muita preocupação com isso. Porque tudo que sai daqui, essa drenagem toda que sai daqui, hoje o esgoto já é desviado, jogado na lagoa. A gente não tem como confiar que, por exemplo, se isso entrar na drenagem normal da cidade, a Água de Niterói captar, que vai chegar na estação de tratamento da Água de Niterói, vai sair tudo bem ali, vai cair na lagoa, não vai causar dano nenhum. Eu não tenho segurança disso. Então, acho que isso demanda também um outro, mais um trabalho que eu acho que a gente tem que fazer. E outra questão ambiental, né? A questão ambiental da drenagem é a questão ambiental que envolve a exército artimista e o ponto do par. Eu sou do engenho do mato ali, eu me rito muito com o Renatão do Quilombo e com as comunidades tradicionais, a gente tem um movimento muito grande ali. E eu fico bobo de ver, eu falei isso na reunião lá do parque, com a Amanda, a Amanda estava lá presente na reunião do parque, eu gostaria de ter essas coisas, porque é impressionante o critério que eles têm para oprimir o cidadão comum, e é principalmente as comunidades mais carentes e as comunidades tradicionais. Se uma comunidade suprimir uma árvore na sua casa, a árvore vai derrubar a sua parede, a árvore está causando um dano que pode derrubar o seu telhado. É uma luta para você suprimir uma árvore, uma luta. E se um companheiro daqui fizer um... ali no João Nunes, no João Nunes, né? Fizer uma paredezinha, fizer qualquer coisa, o cara vai lá e te prende na hora. O cara também não vai lá e prende. Apesar do Ferraria ser um cara que eu respeito e eu dialogo muito com ele. Mas é isso que acontece. Agora, o cara vai suprimir 700 árvores. 700 árvores. Vai para onde? E aí a prefeitura abre um diálogo com ele. Vamos ver como é que vai suprimir. Vamos suprimir assim, vamos suprimir assado. Pessoal, é lamentável isso. É lamentável numa área de preservação permanente. Eu queria ler só esse artigo da resolução do Conama. Amigo, lembrando que o prefeito hoje é do Partido Verde. Pois é. Apesar de ainda ser muito próximo do PT, está aqui o presidente do PT de Nicarói, que é muito próximo dele ainda. Eu queria só ler esse artigo aqui. É proibido a instalação de cemitérios em áreas de preservação permanente ou em outras que exigem um desmatamento de mata atlântica primária ou secundária em estado de médio ou avançado de regeneração em terrenos predominantes. Caralho, hein? Ou seja, é proibido. Não tem muito o que dialogar, não. Eu não vejo muito como fazer isso. Respeitar as funções. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Ou seja, então, se não tem como fazer, a gente encerra o processo. Encerra o processo administrativo. Que o empreendedor busque, de outra forma, um outro empreendimento para fazer a lei, que não traga nenhum dano, que não tem uma poluição. E que a infraestrutura se preocupe com a gestão dos cemitérios públicos que estão abandonados. A infraestrutura está, inclusive, fazendo lá um puxadinho lá no Maruí, mas que pode até ser importante nesse momento. Desde que não seja para privatizar, fazer com dinheiro público, está gastando mais de 400 mil reais. Um milhão e quatrocentos de mil reais, né? para fazer aquele puxadinho lá do Maruí privatizado. Ou seja, o cemitério da República está abandonado. Isso a gente não vê preocupação por parte do governo. Então, acho que o foco é esse. É arquivo do processo administrativo. E vamos cuidar dos nossos cemitérios públicos que estão largados, cheios de mar. Obrigado.